Tô em inimiga neutralizada. 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 Vamos! Isso vai melhorar! A regra está! A regra está! Sai, moleque! Sai, moleque! Cadê? O poder já destruiu! Estupidez! Minha vontade! Saudações! Localizei-me, menino! A carga está a caminho! Estupidez! Que melodia é essa? Siga seu caminho! Estou me esquecendo! Virtória! Virtória! Minha vontade! Minha vontade! Flamão! Ludo! Estupendo!